Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Natural, seu canal de informações diária. Hoje eu quero falar pra você que tem bastante micoses e fungos nas unhas. Se você já tentou de todas as formas se ver livre deste problema, estou trazendo pra você a solução. Bom, vamos precisar apenas de dois ingredientes, tanto o álcool 70 quanto também o cravo da Índia. O cravo da Índia possui propriedades antimicrobianas que ajudam aí a eliminar de vez este problema, já que tem uma ação antifúngica. Você encontra facilmente esse em supermercado, tá bom? Em um recipiente você vai colocar mais ou menos aí uns 100 ml de álcool 70. Em seguida você vai colocar uma colher de sobremesa de cravo da Índia. Deixa tampado por uma hora e apenas depois de uma hora é que vai estar pronto pra você utilizar. Com a ajuda de um algodão ou de um cotonete, você pode passar por cima das unhas que estejam com este problema. Bom, vai passando, mas é interessante dizer que você deixe esta receita guardada em um recipiente de vidro com tampa, já que dura bastante tempo. O tempo aí que você vai deixar no armário. Mas muito cuidado, deixe sempre bem distante do alcance de crianças e animais. Você deve utilizar esta receita três vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Fazendo assim, entre cinco a sete dias, você já vai estar livre desses problemas que são fungos nas unhas. Você vai perceber uma melhora já no primeiro dia da aplicação. Mas atenção, se você tem alergia a algum dos componentes, é melhor ficar longe desta receita. Se você conhece alguém que sofre com problemas de fungos nas unhas, não esquece de compartilhar essa informação com ela, já que tem sido a receitinha queridinha da internet. Pois todo mundo que faz, confirma aí os seus benefícios e os seus resultados quando o assunto é unha preta por conta de fungos. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que tenha surgido ao longo do vídeo, basta que você deixe aqui nos comentários. E escreve seu nome aqui, para daqui sete dias você voltar aqui e contar sua experiência. Tenho certeza que serão bem satisfatórias. Até o próximo vídeo e não esquece de compartilhar. Tchau. 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 Obrigado.